Salve, salve, amigos do canal! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Cleverson e neste vídeo vou mostrar para vocês um pouquinho aí da festa de hoje aí, tá bom? Aniversário do Seu João, bem bacana aqui no edifício Atena, aqui na Ponta da Praia, em Santos, galera. É isso aí, vim cobrir o evento aqui, fazer a festa bem bacana aqui do Seu João. Então acompanha os takezinhos do evento aí, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, DJ, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber dicas como essa, valeu? Vamos para a nossa festa, DJ! Bom, é isso aí, meus amigos DJs, já montei o som lá dentro do salão de eventos aqui e eu vou mostrar para vocês. Acompanha aí o takezinho, como é que ficou montado o equipamento de som aí no salão de eventos aqui do edifício Atena, tá bom? Condomínio Atena aqui, das Torres, beleza? Olha aí que bacana. Acompanha, DJ! Acompanha, DJ! Acompanha, DJ! Tchau, tchau 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 Tchau